Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Inesquecível o jeito que ela usa a boca Tô viciado na pegada da garota Ela me joga na cama, rasga minha roupa Pula por cima, rebola com força A malandra me levou pra cama Deu chá de transe e levou minha grana A malandra me levou pra cama Ela foi embora e me deu chá de transe Ela foi embora e me deixou sozinho Por isso apertei o play com os amigos Vamos pra noite onde tem baile Fala rinha, fala você Vamos colar, calça no Murilo e na LT Veio com o beat agressivo Ela desceu até o chão Eu esqueci minha ex porque ela me deu um gelão Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Tô namorando com uma mina Só que eu acho que não dá mais certo Nós terminamos por aqui Chega, acabou o perreco Eu amo ela e ela me ama Só que esfriou a cama O fogo que tinha antes acabou Por causa do ciúmes do perreco Discussão e a radiação Que fez tudo isso se derramar no chão Hoje eu acelero igual massa Troquei o cinema em nosso passeio na praça Pelas bebida MD Garrafa de Jack de ano gelada Então solta o grave que é o Murilo e o LT Se essa estoura acho que passa na TV Mó fita tá na voz do GP e do SP Se o Bruninho colar o Xandex polo beck Essa é a vibe do meu bondão É zona norte então segura o refrão Tô com quatro puta de BM na Fernão Tentando esquecer minha esquia é mó tiracinho Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Nunca se luta na mão de vagabunda Ela é assim, sentimento, só pode lutar E quem funk insano? Jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrado E quem funk insano? Jogador caro, só gol de caixa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau.